É sério, foi mal. Vamos tentar de novo. Foi mal, galera. Ô, tava mó fácil antes das perguntas, cara. Onde ocorreu a revolta da Sabinada? Velho, vou chutar, beleza? Sabinada, oxe menino. Acho que é mais baiano que ia falar assim, hein? Tu não sabe nada, oxe. Não. Meu Deus! Deu certo.